Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Som South The Forest pra gente dar continuidade aí na nossa sobrevivência nesta floresta macabra. E galera, no vídeo passado a gente foi até na caverna, lá na praia, e a gente conseguiu a roupa de mergulho, tá? Galera, tem muitos canibais aqui agora, mano. Caraca, olha aqui, mandando a lança em mim, mano. Ah, poxa, me dá essa lança pra mim aqui então. Galera, estamos sendo atacados agora. Deixa eu só apagar essa luz aqui de uma vez. Beleza. Minha vida não tá boa, mano. Eu não consigo bater de frente com esses caras. E eu não quero gastar minha arma de fogo, tá? Porque eu quero usar minha arma de fogo é nas cavernas. Vamos ver aqui, eu acho que eu consigo matar alguém daqui de cima. E o inverno chegou, né? O inverno chegou aí no vídeo retrasado. Nossa, tem uns canibais que eles estão muito protegidos ali, ó. Toma ali. Aquele ali é brabo, viu, galera? Filha da mãe, velho. E eles são filha da mãe, viu? Só tem esses dois? Bom, mano. Se for só esses dois, eu vou pra bala com eles, hein? Tô pensando em ir pra bala com eles, galera. Pega a pistola. Tem que ser jogo rápido, jogo rápido, jogo rápido. Peguei, hein? Bom, vem, mano. Os caras tão achando que aqui é palhaçada. Ah lá, rapaziada. Já era. Tem um que tá cheio de pele. É esse? Boa. Nossa, mano. Essa arma é boa, viu, galera? Tem que respeitar, mano. A arma é filé demais. Você tá louco. A gente matou, foi todo mundo agora. Eu quero ver se tem mais canibal aqui zanzano, tá? Nossa, agora o tiro foi perfeito. Vamos queimar eles aqui? Porque aí a gente coloca os ossos, né? Lá no nosso suporte. Nossa, eu tenho que encontrar mais munição de pistola 9mm. É bom demais matar os canibais desse jeito, cara. Vamos pegar esses corpos aqui, galera. Eu peguei, acho que, uma bolsa só, né? Vamos queimar rapidão. Aí, nem o... Pra não dar tempo, né? De chegar outros canibais aqui. Acho que tem mais um corpo aqui, ó. Pronto. Tem mais alguma coisa? Não. Eu perdi, foi as flechas, né? É, as flechas eu perdi. Então, vamos lá, galera. Eu acho que o Kevin tá com o comando ativado pra ele pegar a tora. E a gente vai ter que descer aqui embaixo e ficar pegando essas toras. Vamos começar a trabalhar ali um pouquinho nessa muralha, né? Queria finalizar ela hoje. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, eu tô morrendo de sede. Ah, não. Mas aqui vai ser jogo rápido. Vou pegar o machado aqui. Eu acho que tem água na panela. Se não tiver água na panela, a gente vai ter que ir lá no rio, encher a panela e colocar água pra ferver. Mas deixa eu só completar esse... Vou usar essas toras ali. Ó, Kevin, você tem que trabalhar, mano. Pelo amor de Deus. Não, peraí, peraí. Coloca aqui, então. Obtenha troncos e solte aqui mesmo. Não, galera. Eu acho que pedir ele pra colocar no suporte é pior, mano. Não tá rendendo nada. Vai, vou usando essas aqui do suporte e ele coloca lá perto da muralha. Então a gente vai ficar aqui é dez vídeos pra poder fazer essa muralha, mano. É uma coisa que é simples de fazer, ó. Dá pra eu fazer um esquema aqui, ó. só pra ir jogando elas lá em cima, ali. Agora o serviço anda. Eu acho que o Kevin, ele trabalha melhor quando a gente pede pra ele colocar os itens, né? Sem, sem suporte. Quando pede pra ele encher suporte trabalha lento. Eu não lembro como que faz o portão de madeira. Tem que olhar depois no livro de projetos pra ver como que faz esse portão. Porque a gente tem que fazer uma ali em frente à escada. É isso aí, amigão. A gente vai jogando aqui que eu já vou usando elas. Nossa, os canibais ficam atacando ele. Acho que é por isso que o Kevin não tá trabalhando muito direito, tá? por causa desses ataques que ele tá sofrendo. Reaja, Kevin. Acho que já tá na hora de virar o muro. Tá quase. Acho que mais umas duas ali a gente já faz a curva do muro. E, galera, eu quero agradecer o feedback na série, tá? Muita gente apoiando a nossa série de Sons of the Forest. Curtindo demais aí. O jogo é... Ele é excelente, né? É igual eu falei com vocês. Pra mim, é um dos melhores jogos de sobrevivência na floresta. Tem ele e também tem o Green Hell, né? Mas eu acho a mecânica do The Forest mais simples. Ele é mais fácil pra você jogar. Já tentei jogar o Green Hell, mano. Eu acho o Green Hell extremamente difícil. Eu tiro o chapéu mesmo de quem consegue jogar o Green Hell. Só que... O que eu tô pensando em fazer? Eu vou ter que jogar o Green Hell um pouco em off porque não sei jogar. Tenho que aprender a jogar o jogo. Aí sim, depois, eu vou fazer uma série aqui no canal de Green Hell. Green Hell, galera, pra quem não sabe, é um jogo de sobrevivência na floresta amazônica. E é bem realista, mano. Mais realista do que o The Forest. Não, acho que em questão de gráficos não põe empate, né? Isso! Que bonito, Kevin. Ah, é passando por baixo, mano. E ele fica na frente, ó. Se cair na cabeça aí eu não posso fazer nada. Meu Deus. Nossa. Hein? Caiu tudo aqui perto. Fizemos a curva. Agora vamos fechando aqui. Cara, e eu achando que seria rápido essa muralha, viu, galera? Eu acho que vai demorar demais ainda. Vai achando, mano. Seria simples. Vamos beber água? Tô ficando... Já já eu começo a ficar até desidratado aqui. Trancado a porta. Ó a ossada. Tem que encher esses ossos. Colocar esses ossos lá no suporte. Esse aqui... Suporte aqui, ó. Beleza. Mano, esse banco não ficou legal aqui. Não achei legal, não. Panela. Tem água limpa aqui já, ó. Acabou, galera. Pegar água lá no rio pra poder ferver. Porque aí é bom deixar a panela sempre com bastante água, né? Cadê a panela, gente? Ah, fica aqui, ó. Mano, eu odiei esse banco ali. Acho que eu vou ter que tirar o suporte. Ai, será que o rio... O rio não congela. Será que congela? Ah, tá. O rio não congela, não. Agora vamos levar essa água pra ferver lá. Tá vendo? É os detalhes do jogo que deixa o jogo muito imersivo. E o The Forest nesta versão final o jogo tá fenomenal, mano. Tá muito gostosinho de jogar. Passa aqui no canto. Pronto. Coloquei a panela. Toda hora eu erro isso aqui. Colocar água pra ferver. Pronto. Colocamos água pra ferver. Você vem com essa graça aqui, viu? Só venha. Só venha com essa graça. Ó, cheio de tronco aqui já. Mano, esse muro tá virando pra dentro. Tô gostando não, viu? Não é aqui que eu quero o muro não, galera. O muro tem que ficar... Tem que desfazer essa parte aqui. Não sei se eu encaixei torto. Ele tá fechando ali na frente. Tem que virar esse muro aqui. Tem que virar na verdade. Na verdade, tá certo, mas a cabana tá meio torta. Tem que virar um tiquinho pra cá, ó. Exato. Um pequeno desnível ali. Ah, ah, mano. Tá zoando, né, caralho? Nossa, velho. Tô de saco cheio já. Ah, não. Morrei pra esses bichos não, velho. Ai, caraca, mano. Olha os canibais vindo atrás de mim, galera. É muita sacanagem. É muita audácia deles, mano. Toma, mano. Hein? Já matou? Não, minha filha. Volta aqui com minhas lanças. Acertei duas lanças na mulher, galera. A mulher fugindo lá, mano. Mano, minha vida tá uma bosta agora. Eu querendo mexer na cabana, sonho. Não, eu tinha que expulsar eles daqui. Todo mundo congelando e os caras enchendo o saco. Tomou tanto de tora, já. E o Kevin, mano. Tirar o chapéu pra ele, viu, galera? Sem o Kevin, a nossa base não existiria. De novo esse muro virando, cara. Galera, eu não tô gostando, mano. O muro era pra vir aqui só. Nossa, eu sempre tô virando ele. Vou fazer de novo aqui. Ele não tá ficando certo, né? O muro vai ter que ficar todo... Eita, poxa. Chegou um canimbau grande aí, viu? Ó o barulho. Ó, tá quebrando tudo, velho. Nossa, o tamanho do canibal, velho. Arma de fogo, mano. Vamos lá, arma de fogo, velho. Resolvi esse B.O. agora, mano. Saca a pistola, isso. Mostrar esses canibais agora queimando aqui. Toma. Meu Deus, a Virgínia tá doente, galera. Meu Deus. Morre, filha. Morreu. Agora morreu. Levanta, levanta, levanta. Tava pensando até dar a pistola pra Virgínia, tá? A Virgínia ficou com munição infinita. Ajudei ela. Já, já ela vira nossa amiga. E tá demorando, né? Pra ela virar nossa amiga. O cara ficou bugadão ali. No esse é resistente, mano. Esse canibal. Canibal muito grande, galera. Esses caras tão me testando ali. Só pode. Vamos lá, vamos lá. Puxar esse muro pra cá. Olha se tá certo agora. Agora virou muito. Vamos ver se agora vai. Eu acho que agora... Aqui tá alinhado, parece. Jogo rápido aqui. Parece que tá indo bom ali. É coisa que a gente vira ele, galera. Acho que agora vai. Agora foi, viu? Acertamos o muro aqui, galera. O muro de baixo. Agora é só colocar as toras. Aí, ó. Exatamente. Tá no lugar que eu quero. Não tem mais tora? Do outro lado, né? Nossa, que tanto. Vai precisar de muito mais pra gente poder finalizar essa muralha hoje. Eu vou ficar muito chateado, mano. Se eu não conseguir. Mas vamos jogando, galera. Bom que vocês querem vídeo longo, né? Vamos jogando. Eu acho que vai dar B.O. nessa... nessa gretinha ali. Vamos ver. Será? Cara, ele não vai dar, mano. Haha, mano. Achei que ia dar B.O. Não deu B.O. Por causa daquela... Daquele desnível, né? Que tem ali. Fazer um negócio rapidinho aqui. Vou jogar pro lado de lá. Ah, já deu. Apareceu o projeto aqui já do portão. É só vim aqui, ó. E encaixar. Bora, Kevin. Força. Kevin não, né? Eu mesmo. Tá bom. É só pra eu ficar dando a volta aqui, ó. É, galera. A gente vai dificultar a entrada dos canibais agora, viu? Vai ficar bom demais isso aqui. Tá certo, tá certo. Pensando anoite-se. Trabalho não pode parar, não. Não. E eu fazendo esse muro, a gente vai poder colocar fogueira aqui fora. Poder ficar mais aqui fora. A gente vai entrar na cabana só pra dormir. O que foi, cara? Mais canibal, galera. Espera aí que eu vou ter que fazer pelo menos alguns escudos de folha. Vamos aqui pra cima. A gente acende a luz. Aqui a gente tá seguro. Vamos fazer as folhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pano, não é? Pano. Vou fazer pelo menos dois escudos de folha, né? Porque aí a gente protege das pancadas aí. Três. Acho que vou fazer três. Beleza. Acho que é só. Eu preciso descansar. E também comer alguma coisa. Mano, eles estão atacando a Virgínia. Olha lá, ó. Vamos tentar dormir. Eu acho que não vai dar pra dormir. Ó, e deu, mano. Esse canibal foi embora. Pouca vida. Encontrem medicamentos. Galera, eu tô morrendo de fome, mano. Relaxa que eu tô perdendo vida. Bebe água, hein. A água não tá fervindo, mano. Ah, não acredito. Ah, Samuca. Pelo amor de Deus, você tem energético, mano. Eu vou morrer, galera. Nossa, eu tô perdendo vida. Nossa, eu tô perdendo vida. Bebe, 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 bebe energético. Boa. Come agora uma ração dessa. Eu tô perdendo vida, mano. Por causa da sede e comida. É, doido, né? Tá bom, galera. Eu não entendi. Foi essa água que não deu água. Ah, agora deu, né? Não tinha aparecido essa opção pra eu poder beber água. Acho que é por causa do fogo. Deixa eu colocar mais graveto ali. Pronto. E aí, Kevin? Kevin tá aqui dentro? Tá cortando uma árvore. É, mano. 50% do que a gente tinha que fazer hoje, a gente já fez. Então, acho que a gente consegue terminar essa muralha hoje ainda. Vou derrubar umas árvores aqui pra ajudar o Kevin. Derrubar essa aqui, ó. Peraí. Desligar essa lanterna. Tira esse GPS da Monso. Quase que caiu. Ai, caraca. Nossa, mano. Esse bichinho chato. Um já foi. Vem, vem. Continua vindo pra cima de mim. Pra ver se vocês não tomam. Galera, eu reparei que as árvores cresceram, né? Essas árvores aqui eu já tinha cortado pra poder fazer a cabana. Fome e sede cheia. Só a vida mesmo que tá abaixo. Tamanho dessas árvores. Bora fazer o muro. Bora fazer o muro. É hoje, galera. Hoje a gente tem que terminar de cercar a base. Nosso muro aqui tá todo quebrado. Corre não, Kevin. Corre não. Bora me ajudar. Kevin tá sendo muito atacado que ele tá desistindo rapidinho das coisas. Tava trabalhando melhor, né? Quando eu tava construindo a cabana. Meu Deus do céu, rapaziada. Ô, os canibals tá vindo pesado, mano. Avemaria. Vou pegar a pistola ali e eu vou matar aquele cara. Ah, pera aí, meu filho. Eu volto pra dentro aqui, ó. Tranquilão. Pega a pistola. Abre a porta aí. Abre a porta. Abre a porta. Cadê o filho da mãe? Ah, vem gritar. Fica quietinho aí, rapaz. Cadê o outro? É ele aqui, galera. Olha o ninja. Olha o ninja. Olha o ninja. Você é grandão mesmo, mano? Toma, ali. Só toma ali uma, galera. Mano, será que tem algum tipo um estoque de lança? Vamos ficar de olho, viu? Deve vir mais canibal aí, porque tem um acampamento deles bem aqui em cima da nossa cabana. Vou pegar esses ossos aqui. Nossa, tem muito osso espalhado, né? Tinha mais ossos. Eu coloquei três corpos ali. Vamos colocar num depósito. Tá ótimo. Mano, tem muito osso. Agora a gente precisa de um estoque de fita. Pra fazer bastante escudo de osso. Pelo menos esses escudos aqui de folha protegem um pouco. Porque eu coloquei torto. O muro ali, ele deu uma entortada. Vamos ver se a gente consegue... Consegue reparar ele. Mas é só pegar o martelinho de ouro, né? Que dá pra arrumar tranquilo. Depois a gente arruma. Essa fogueira, eu vou ter que desfazer ela. Quase acabando, galera. Acho que uns 70% aqui da muralha já foi. Mano, cheio de árvore aqui do lado. Eu vou quebrar essas árvores aqui. Essa madeira vai cair tudo aqui perto. Boa. Aí, ó. Minha estoura cai tudo aqui perto. Bora, Kelvin. Derruba a árvore, amigão. Vem, meu filho. Que eu te jogo essas toras aqui, ó. Canibal tá chato, mano. Não vou fazer nada direito aqui. Eles só ficam no pé. E esses aqui são os mais chatos, né? Mas pelo menos eles não atacam igual os outros. A gente consegue suportar esses. Enchendo o saco aqui. Ai! Meu Deus! Não vi, mano. Meu Deus, vou ser atacado agora. Chegou um grupo agora de canibais. Ai, tranquei. Tranquei, tranquei. Beleza. Relaxa. Relaxa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um pano. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acho que eu vou pegar a flecha, galera. Pra poder tentar acertar na cabeça deles. Vamos pegar mais... Faz mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu faço... Tava demorando, mano, pra esse grupo chegar aí. Ahn... Flecha, né? Uma, duas. Uma, duas, três. Pedrinha. Uma, duas, três, quatro. Ahn... Tem mais gravito, não tem? Caraca, eu achei que ele tinha um entrado aqui. Nossa senhora, mano. Ahn... Que isso, cara? Quem é você, irmão? Ai! Ai, mano, eu vou cair lá embaixo. Abandona, abandona, abandona. Nossa, mano, eles vão quebrar tudo, galera. Eu falei que eu não vou amarelar pros caras, não, mano. Chega aí que eu vou resolver esse problema. Ai, esse amarelão aqui. Nossa senhora. Meu Deus. O bagulho é mais embaixo comigo, tá? Ô, despeitada. Tô errando os tiros tudo, galera. Os caras estão na voadora, mano. Acabou a munição. Não, recarregou. Tô muito ruim de mira. Esses grandão aí, eles são muito... Fortes, né? Acabou. Que loucura, irmão. Eu acho que eu consegui espantar alguns, galera. Mas eu errei muito o tiro hoje, mano. Acho que eu fiquei apavorado por causa dessa vida, velho. Essa vida é fogo, mano. É, agora encontrar mais munição vai ser pancada, viu? Por isso que a gente tem que usar bastante o arco e flecha. Sai de perto de mim. Mano, vamos ter que abordar a missão de hoje, galera. Vamos ter que sair fora daqui. Não dá pra ficar aqui, não. Tá vindo mesmo pra cima. Tem granada, mas... Se eu usar essas granadas, lá perto da cabana, eu jogo tudo pro alto, entendeu? Explode tudo. Vamos ficar nessa... Dar um tempinho aqui. Eu tenho um acampamento aqui de refúgio. Não é exatamente um bom, né? Mas... A gente consegue se esconder um pouquinho aqui, galera. Vamos dar uma relaxada. É, aqui que tem uma caverna? Parece que aqui tem uma caverna, eu acho. Não. Acho que é do outro lado. Olha isso, mano. Boa, galera. Tá nevando bastante, hein? Tá nevando muito. O nosso nível de força já tá 16 aqui no Sons of the Forest. Pensando em fazer os projetos aqui... Ah, eu tenho umas bolsas. Dá um remedinho, ia ser da hora, viu? Eu acho que eu não peguei as bolsas daquele que eu matei, não. Ó, Kevin. Que susto. Achei que era canibal. É, galera. Vamos dar um tempinho aqui. E aí a gente continuar a nossa construção lá. Bom, galera. Deu um tempinho aqui. Vamos ver se tá mais tranquilo lá no acampamento. Que isso? Achei que era uma pessoa sentada. Aí eu posso ir com o martelinho de ouro na mão já, né? Estragaram muita coisa na base. Gastei um cartucho pra poder matar dois canibais grandes. Que vergonha. Mano, tem essa máscara aqui. Melhor arrancar a cabeça, né, galera? Pra gente ter certeza, mano. Tem mais canibal ainda lá. Nossa, e tá dando um reflexo tão grande desse sol, mano. Que não dá pra enxergar nada. É o reflexo do sol. Pra mim, eu tinha matado dois canibais grandes aqui. Esse aqui mesmo eu não vi a bolsa dele, né? Meu Deus do céu, mano. Pega a flecha. Se for muito bom de mira, a gente consegue matar. Nossa senhora. Não, ele tá coberto de pele. Sem chance. Meu tiro certeiro. Bora, 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 bora. Esse ali não dá pra pegar, não, mano. Ah, dá pra bolar uma emboscada. Ai. Galera, eu tô pensando em pegar a granada, mano. Pega a granada, pega a granada. Vamos no probleminha, mano. Vamos chamar ele no probleminha, então. Eu só não posso jogar essa granada lá na cabana, né? Agora aqui dá pra jogar. Desperdicei, mano. Ah, aí tá de hack. Joguei a granada no cara, o cara não morrer? Ainda não. Para de comer minha carne, carniça. Oxe, tá louca. Acho que eu ranquei o braço dela. Ok. Comendo minhas carnes aí? Tô doido demais, velho. É, mano. Fazer essa muralha, velho. Será que tamo de boa aqui? Fazer outra porta. Mano, você tem que pegar o... Um martelinho já. E a gente já tem que ir reparando algumas coisas aqui. Oxe, onde que... De onde que caiu isso aqui? Nem sei, galera. De onde que caiu isso? Minha morreu. Ó, minhas carnes tá prontas já pra comer. Por isso que eles tão comendo ali. Tô escutando só os gritos aqui ali. Galera, tem uma canibal ali que ela tá botando um terror. Ah, é aquela ninja, mano. Ela é bem chatinha, né? Se ela não tiver nada na cara, dá pra gente arriscar. Dá mesmo. Será que ela tá fugindo? Vou continuar nossa obra aqui. Pegar ela distraída ali agora. Ô, velho. Tem hora que eu sou muito ruim de... Ai! Nossa, gelei, viu? A gente vai lá pra acampamento deles. Combada de filha da mãe. Bom, jogar o The Forest nessa dificuldade eu acho muito mais interessante. Galera, eu sei que é difícil, né? Os canibais, eles são extremamente fortes. Mas, cara, é muito mais insano. Porque a gente tem que se preocupar com comida o tempo todo. Tem que tentar fazer remédio. Eu vou ter que começar a pegar os ingredientes pra gente botar lá na panela, tá? Tem uma receita que é do... Eu acho que é o coquetel do Kevin. É um monte de cogumelo. A gente toma e a vida sobe. Então a gente tem que começar a usar isso também. Fazer as prateleiras. Eu vou deixar as prateleiras com as receitas tudo pronto. Mano, acho que não tem ninguém aqui, né? Tem não. Vambora. Tem um canibal sentado ali? Vamos ver se a gente consegue distrair ele um pouco. Ah, essa cutscene aqui é braba, viu? Bora, 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 bora vazar. Peguei a minha mochila, galera. Volta pra cabana. É muito perto o acampamento deles. Nossa, eu não dou a sorte em nenhum acampamento que eu faço, mano. Todo acampamento que eu faço, uma hora ou outra eu descubro que tem um acampamento de canibais por perto. Olha só o grandão ali, mano. Oh, carniça, viu? Oh, galera, eu acho que essa muralha não sai hoje não, viu? Porque, pelo amor de Deus, mano. Nossa. Eu joguei uma granada nesse cara, mano. Eu joguei uma granada, tá? Meu Deus do céu. Lá, vem o Tonhonhon. Tentar jogar a lança nele. Ah, morreu. Nossa, morreu fácil demais. Tô escutando barulho, mano, de gente andando. Não. Galera, foi muito fácil pra poder matar esse canibal, mano. Eu vou dar uma machadada aqui, uma espetada nele. Ixi, tá morto. Eu joguei só uma lança na barriga e acertei ele assim, ó. Caiu duro. Acabou de morrer. Nossa, ainda bem. Agora eu vou pegar aqui os troncos de novo. E a gente vai emendando aqui, ó. Vamos continuar, vamos continuar. Iria, pelo menos, rodear ali, velho. O Kevin me largou. Kevin não quis mais saber de mim. Eu acho que aqui já tem que virar, hein. Foi mais uma aí. Cara, eu acho que seria bom até ficar com a lança na mão. Gostei, viu. A gente não dá nada pra lança, né? Achando que a lança é fraca. É bem forte. Mais forte que o arco. Eu matei um canibal. Gigante. Rudear. Não aguenta não, mano. Meu Deus do céu. Mano, chegou um grupo muito grande agora, galera. Os caras entrou dentro da cabana. Ou não entrou ainda? Ah, mano. Vai destruir minha muralha toda. Ai, caraca. Fica de longe. Porque se eu tomar um golpe aqui, já era. Ué, cadê eles? Não tinha um monte aqui? Nossa, mano. Perdi minha cabana, galera. Rapaziada. Olha isso, mano. Os caras vindo. Bora, 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 bora. Já era. Kevin. Salve-se. Só salve-se, mano. Não, 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 não. Cancela, cancela. Ai, caraca. Consegui sair fora. Nossa, bora, Kevin. Bora, Kevin. Galera, esquece a gente finalizar a muralha hoje, mano. Nossa senhora. Que tanto de canibal, mano. Eu não tô com armamento tão pesado não. Olha como é que vem. Olha como é que vem o bicho. Eles querem minha cabana, irmão. Que isso, galera. Que absurdo. Meu Deus do céu. Ô, cadê a outra cabana minha? Não, tem que dar um tempo aqui, galera. E eu já esperei um tempo aqui já. Os canibais não vão embora. A gente vai ter que sair em busca de munição. Pra gente poder matar esses canibais. Até que a lança a gente conseguiu matar, né? Com uma certa facilidade. Aquele grandão cheio de pele. Mas parece que ele apareceu mais dois agora. Agora, eu matei um. Aí parece que apareceu mais dois. E eu nem sei se eles estão vindo me seguir aqui, ó. Tomar cuidado, né? Mas é isso, galera. Vou finalizando aqui o nosso... O nosso vídeo de Suns of the Forest com esse... Mano. Acho que hoje foi o dia dos ataques. Eu não consegui fazer a muralha porque a gente só estava sendo atacado o tempo inteiro, galera. Sem condições. O Kevin está até vindo pra cá já. Beleza. Vamos salvar, né? Pelo menos salvar um pouco ali do progresso. Eu acredito que no próximo vídeo a gente deve conseguir finalizar a... A nossa muralha. O que é que falta fazer? Terminar aquele pedacinho da frente. Fazer o portão. E depois fazer as pontas dos muros. Aí vai ficar um pouquinho mais seguro, tá? E aí pelo menos os canibais vão ter uma certa dificuldade pra poder entrar dentro da cabana. Queria ter finalizado hoje, mano. Mas tá impossível, galera. Tem que dar um tempo. Não a gente vai morrer. Fechou? Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Pra você que assistiu o GT aqui, pode deixar aí, ó... Acampamento invadido. Deixa essa frase nos comentários. Fechou? Finalizando então. Falou e fui! Fui!